Apresentamos as seladoras automáticas contínuas da R-Bayon, a solução eficiente para otimizar a produção da sua empresa. Com o sistema de esteira integrado, nossas seladoras proporcionam agilidade ao operador e são capazes de selar cerca de 20 mil embalagens por dia, reduzindo significativamente a necessidade de mão de obra. E o melhor de tudo, nossas seladoras automáticas seguem rigorosamente as normas de segurança da NR12, garantindo a proteção do operador e evitando problemas trabalhistas para o empregador. Vamos conhecer as características que fazem da seladora automática contínua da R-Bayon a melhor escolha para a sua empresa. Painel intuitivo e fácil de ajustar, permitindo uma configuração rápida e precisa para as diferentes necessidades. Possibilidade de regular a temperatura da selagem e velocidade da esteira, proporcionando flexibilidade para trabalhar com diversos tipos de embalagens. Correio de teflon, que evita o contato direto da resistência com a embalagem, garantindo uma selagem perfeita e duradoura, sem danificar o material. Nossa seladora pode ser utilizada em uma ampla variedade de embalagens, como PE, PP, BOPP, PET, papel e até mesmo grau cirúrgico, atendendo aos diferentes segmentos do mercado. Embalagens mais utilizadas, como o PE, é necessário o mínimo de 0,10 milímetros de espessura. E o PP é o mínimo de 0,07 milímetros de espessura. Com uma largura de selagem de 10 milímetros e uma faixa de temperatura de que varia de 0 a 300 graus Celsius, nossa seladora garante uma selagem confiável, mesmo que a embalagem contenha o líquido. Agora, vamos conhecer os modelos de seladoras automáticas contínuas da R-Bayon, SCD-900V. Este modelo é uma verdadeira inovação. Além de toda a estrutura em aço inox, ele possui um datador de tinta sólida, com a capacidade de impressão em três linhas e 45 caracteres. É possível gravar informações importantes nas embalagens, como fabricação, validade e lote. O sistema de data, altamente econômico, é capaz de datar cerca de 100 mil pacotes aproximadamente. Também é possível ajustar no painel de forma simples e rápida a posição que as datas serão marcadas na embalagem. A esteira desse modelo suporta produtos com até 10 kg. A linha de seladoras automáticas contínuas da R-Bayon é a opção mais eficiente e segura para garantir ainda mais produtividade para a sua empresa.